O quadro Viver Bem de hoje presta homenagem aos profissionais que atuam no SAMU Sudoeste. Nesta terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023, o SAMU completa 10 anos de atuação aqui na nossa região. As equipes realizam atendimentos de urgência e emergência nos 42 municípios que compõem o Sudoeste. E sobre essa atuação do SAMU nesses 10 anos, eu converso agora com Kelly Custódio dos Santos, ela que é a coordenadora do Ciruspar, o consórcio intermunicipal de saúde que administra o SAMU. Kelly, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Carol. Uma satisfação, uma alegria vir aqui nessa data tão especial para nós, um marco tão importante. 10 anos de SAMU 192 Sudoeste do Paraná, que iniciou suas atividades à meia-noite, 1 do dia 21 de fevereiro de 2013. Desde lá, muitas histórias, muitos atendimentos. E a comemoração não é pelos atendimentos, mas pela existência desse serviço essencial e tão importante e que está à disposição de quem precisa no Sudoeste do Paraná. Kelly, uma década de atendimentos à população sudoestina, um serviço que é prestado por meio da União, dos municípios, do Estado e também do Ministério da Saúde? Isso mesmo, Carol. O SAMU é uma política pública. É um serviço dentro da rede de atenção às urgências, proposto pelo Ministério da Saúde no início dele, em 2003, apenas nas capitais existia, Curitiba, no Paraná, em Londrina, Maringá. E a partir de 2008, houve uma expansão, então, para o interior. E foi aí que iniciou, então, todo o processo de expansão e de articulação aqui no Sudoeste para implantar o SAMU, que ele é mantido financeiramente pelos três entes federativos, municípios, Estado e União. E essa manutenção é com base em valores que são repassados mensalmente por parte do Estado, pela Secretaria do Estado da Saúde, pelo Ministério da Saúde, valores fixos também, e pelos 42 municípios do Sudoeste, que pagam um seguro de vida, como um seguro, à sua população, de acordo com a quantidade de habitantes que possui cada um dos 42 municípios, para que não precise usar, mas se preciso for, que esse serviço é essencial e que atende o imprevisível, algo que não é planejado, afinal, urgência e emergência não é planejado, é algo que acontece de repente, mas que possa contar com um atendimento muito especializado, capacitado, através do telefone, do 192 e de todas as equipes que estão espalhadas em pontos estratégicos do Sudoeste do Paraná. É importante nós falarmos aqui que o SAMU possui uma central de regulação aqui no município de Pato Branco, que recebe todas as ligações da região, mas também possui bases que descentralizam esse atendimento em 13 cidades do Sudoeste. É isso, né, Kelly? É isso mesmo, Carol. Então, esse chamado, o acionamento do SAMU, ele vai ser sempre via telefone. Por quê? Porque o atendimento já começa via telefone. Quando a pessoa liga para o 192, ela vai ser atendida por um TARME, que é o técnico que recebe o chamado, identifica qual é o município, qual dos 42 municípios que está ligando e qual é a situação. Então, rapidamente passa a ligação ao médico regulador, que é quem vai ouvir a queixa, ouvir o que está acontecendo e tomar a decisão do melhor encaminhamento. Ou seja, enviar o recurso que aquela pessoa, a vítima, aquele paciente precisa. Então, é uma grande estrutura integrada. O SAMU, ele tem, além das 13 bases que estão em municípios estratégicos, mas que atendem a todos, nós garantimos que essa integração garanta a inexistência de fronteira de atendimento. Então, para onde for necessário encaminhar uma ambulância de suporte avançado ou de suporte básico, o regulador vai definir o melhor tempo, ou seja, quanto tempo aquele paciente, aquela vítima pode esperar, e encaminhar o recurso. Se a equipe do SAMU estiver ocupada em um outro atendimento, ele pode acionar o apoio dos bombeiros para situações de trauma, para situações de acidentes de trânsito, pode acionar as equipes municipais que também recebem treinamento do SAMU aqui no Sudoeste, que são integradas numa proposta que a gente chama de Projeto VAM, onde o Núcleo de Educação Itinerante, que é um grande orgulho nosso, realiza treinamento e capacitação das equipes municipais. Dessa forma, nós temos uma integração, uma garantia de atendimento, atendimento qualificado a quem precisa no pior momento da sua vida, muitas vezes, e que precisa de um suporte imediato, de uma resposta rápida, seja de uma orientação ou devido a uma ambulância. Para quem nos acompanha, quer conhecer mais esse serviço do SAMU, quais são os atendimentos realizados pelo SAMU? Ou então, quando a população deve ou pode ligar para o SAMU? Em que situações eu posso ligar para o SAMU pedindo ajuda? Carol, em situações que são de um atendimento urgente, imediato, em que a pessoa esteja com risco à sua vida, ou vendo alguém, um familiar, um amigo, até mesmo um desconhecido que esteja desmaiado, sem respirar, uma situação de um acidente de trânsito envolvendo vítimas, um sangramento, um grande sangramento, algo que seja, assim, necessário, uma resposta rápida, uma orientação rápida do que fazer, uma convulsão. E ligando o 192, o atendimento já começou. Então, a pessoa que liga, ela também participa do atendimento, porque ela vai falar, além da qual é a cidade que ela está ligando, ela vai passar o que está acontecendo no local. E essas informações vão ser muito importantes para que o médico possa orientar o que fazer. É um bebê engasgado, é um adulto engasgado. O médico vai orientar o que essa pessoa que está ligando pode fazer para salvar uma vida. Então, quem liga, participa do atendimento. Por isso que tem que estar calmo, passar as informações com calma para quem está na linha conseguir compreender o que está acontecendo. Isso mesmo. Quanto melhor preparado o solicitante estiver para saber que quando liga 192, precisa falar qual é a cidade que precisa do atendimento, um endereço, um ponto de referência, e passar o que está acontecendo, quantas são as vítimas, o que é a situação, se a pessoa respira ou não. Tudo isso vai ajudar para que o médico regulador possa tomar a melhor decisão. Afinal, quem está ligando são os olhos da central de regulação e encaminhar o recurso necessário para aquela pessoa e para salvar vidas. Está certo. Então, sobre o atendimento do SAMU aqui na região sudoeste, nesses últimos 10 anos, eu tive uma conversa aqui com a Kelly Custódio dos Santos, ela que é a coordenadora do Cirus Par, o consórcio que administra todo esse trabalho. A gente parabeniza hoje o SAMU por esses 10 anos. As equipes, são 19 equipes, né Kelly? Isso mesmo. Mais de 300 funcionários envolvidos, entre equipe administrativa e o pessoal que está nas ruas, desde quem está dirigindo a ambulância até aquele que atende o telefone, os médicos que prestam os serviços, os enfermeiros, a equipe administrativa que também atua. Então, a todos, parabéns pelo trabalho. A gente sabe a importância do SAMU aqui na nossa região e fica o agradecimento pela sua entrevista. Obrigada, Carol. Em nome de toda a família SAMU 192 Sudeste do Paraná, nosso agradecimento pela confiança da população. Nosso compromisso é honrar justamente a confiança que a população tem quando precisa ligar o 192 e ser bem atendido. Obrigada.